Música Enquanto a chama der, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa Um azul pintado pra durar Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou Uma estrela caiu do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo Todo dia de viver para ser o que for e ser tudo Se todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão, vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo aportado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo Se todo amor é sagrado 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 Obrigado.